Oi, eu aqui de novo Então, hoje vai ser assim, eu vou contar uma experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos Eu tô super empolgada pra contar a experiência, mas no dia a experiência não foi com essa empolgação E eu resolvi por que não contar pra elas, né? Acho que é interessante contar pra vocês como que funciona, como que eu me senti E a experiência vai ser como eu reagir a um terremoto Quando eu vim pra Los Angeles, quando eu planejei vir pra Los Angeles, eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça, gente Passar por um terremoto, claro que não Só que depois que eu passei por esse terremoto, que eu passei a pesquisar sobre essas coisas Eu vi que eu estou aqui no pior lugar que eu poderia vir pros Estados Unidos em questão de terremotos, né? Aqui em Los Angeles, na Califórnia, ele fica entre duas plaques tectônicas E aí o maior índice de ocorrer terremotos é por aqui, nessa área aqui Mas eu não vou ficar explicando cientificamente, porque eu não entendo nada, bulufas E vocês sabem disso Então eu vou contar mais ou menos como foi a minha experiência passando por esse terremoto O terremoto foi de 4.3, alguma coisa desse tipo Não foi um terremoto nosso, um master terremoto Mas pra mim já foi o suficiente pra eu ficar super assustada Foi ano passado, depois desses tiveram outros, mas um pouco menores Inclusive, não tem nem um mês que teve um outro aqui Que deu pra sentir, mas não tanto como o do ano passado E, gente, o que eu tenho que contar é que a experiência não foi tão legal Eu tava dormindo, eram umas 6 horas da manhã Eu nem imaginava passar por terremoto aqui, como eu falei Quando eu vim pra cá, eu nem sequer pensei que existia isso aqui Eu sabia que existia terremotos, furacões, tudo isso Mas eu nem sequer passou a hipótese na minha cabeça Que ia ter um terremoto aqui comigo aqui Então, às 6 horas da manhã, eu estava dormindo Claro, porque sempre acordo tarde E, simplesmente, minha cama começou a balançar Sim, gente Reboleixo, até parece, né? Claro, não foi aquele balançar de exorcista que a gente bateu no teto e voltou Não, não foi isso Mas sim, a minha cama ficou assim, mais ou menos Foi em questão de alguns segundos ou minutos Não sei te dizer, foi rápido Mas foi assim, um rápido demorado, sabe? Foram, se foi segundos, foram os piores segundos da minha vida Os que mais demoraram E eu senti aqui em casa Todas as janelas de sede persiana E lá em cima da sede persiana Tem um acabamento que fica assim na frente dela E esse acabamento meu caiu no chão De tanto que balançou Os apartamentos aqui em Los Angeles Em casas, ou quer que seja São feitas de madeira Eu não sei se é madeira ou qualquer coisa do tipo parecido Que se eu bater assim nas paredes Você escuta do outro lado assim com maior facilidade Então é... É bem assim Tudo que acontece você sente Então eu senti as paredes tremerem Gente, os estalos Os estalos das madeiras Foi horrível a sensação Só que quando eu acordei Eu não imaginei que fosse terremoto Não passou pela minha cabeça Até porque, né? Eu vim pra cá e não imaginava passar um terremoto Eu achei que meu prédio estava caindo E aí eu comecei a gritar Nossa, o que é isso? O prédio está caindo E ele falou, não, calma, é terremoto Eu falei, como assim terremoto? Piorou, né? Eu falei, agora que eu vou morrer Vim pra Los Angeles pra morrer em Los Angeles E aí eu, naquele desespero Falei com ele Falei, nossa, mas o que a gente tem que fazer? Eu não sei o que Gente, foi coisa de segundos E foi assim mesmo Aí ele falou, não, calma, não tem problema Já vai passar Só que quando ele falou que já vai passar Quando eu olho pro lado Tá ele assim, orando, sabe? Com a... Outra linguagem O linguagem da família dele E ele orando Ao invés de ser inglês Orando em outra língua Eu falei, gente, o que é isso? Se ele está desse jeito Eu vou morrer Eu falei, a coisa é bem pior Eu falei assim Aí, como passou, né? Os segundos lá Tremendo Eu falei, nossa, isso vai voltar Aí ele foi Continuou orando E ele falou assim Ora porque pode ter os aftershockings Que é, tipo, depois terem mais Balanços Não sei como eu posso dizer Gente, eu sei que foi assim Uma sensação horrível Uma sensação de que você não pode fazer nada E que... Eu não sei explicar, sabe? Eu pensei naquele momento Em não morar mais aqui Passou por tudo na minha cabeça Eu falei, gente, eu não vim pra cá Pros Estados Unidos Pra morrer com um terremoto, né? Aí passou Só que aí depois de um tempo Teve uns outros Mas bem pouquinho, sabe? Eu não chegava Balançar a cama Mas você sentia assim Sabe? Uns onza Aí ia pro... Pro... Pro Facebook Tava todo mundo comentando Vocês sentiram? Vocês sentiram? E foi muito engraçado Que quando aconteceu esse terremoto Que eram seis horas da manhã Eu falei, gente, não é possível Entrei no Facebook É rápido, sabe? E já estava todo mundo Comentando sobre o terremoto Tinha pessoas botando imagens De pessoas caindo assim Da cama, sabe? Metade do corpo Na cama e metade embaixo E tá I woke up like this Earthquake Que é terremoto Gente, depois foi engraçada a cena Porque muitos amigos meus brasileiros Estavam aqui E não esperavam isso Então todo mundo ficou assustado Logo depois disso Passou várias reportagens na televisão Dizendo que Los Angeles espera Por um Big One Que é um terremoto de 8.0 Mais ou menos E que se esse terremoto vier Ele vai acabar com muita coisa Aqui em Los Angeles Porque é muito forte Não sei se vocês viram Nas notícias Em Nepal Que teve o terremoto 7.9 Como devastou a cidade E Los Angeles espera Um pouco maior Ou mesma coisa Então é muito difícil Você conviver Tipo, viver no local Pensando nisso E na televisão aqui Começou a passar Que era para as pessoas Se preocuparem Estocar comida Ter kit de primeiros socorros Em casa Porque como eles não tem Terremoto é a única coisa Que eles não conseguem avisar antes Tipo, ah Estamos em alerta Que vai ter terremoto Não Não é igual furacão Não é igual tornado Nada disso O terremoto Simplesmente isso acontece Então eles Meio que alertando A sociedade A estocar comida Porque as vezes Pode ficar sem luz As vezes não pode Né Dentro de um desastre desse Quem é que vai em mercado Quem vai que vai fazer essas coisas Ninguém Então eles pedem Para estocar comidas Eles pedem Para estocar água Eles pedem Para botar lanterna Próximo Eles pedem Para o kit de primeiros socorros Então quando eu vi isso Eu falei Gente, o que que é isso? Tipo, eu já estou entrando Numa guerra aqui Né Gente É muito A sensação não é muito legal Então é assim Eu queria contar Essa história para vocês Então nem tudo São flores aqui Tem as coisas Que a gente passa Aqui sim E Algumas das vezes Depois pode ser engraçado Mas no momento Não é nada de engraçado Igual lá em Nepal Que destruiu tudo Então não é engraçado Eu estou contando aqui De uma forma mais engraçada Para não ficar um vídeo Triste, né Mas Em Nepal Graças a Deus Nem sonhou acontecer De tamanha Dimensão Aqui em Los Angeles Nessa vez que eu passei aqui E nem quero que aconteça Acho que Tem que ter muitas orações Mesmo Para que isso não aconteça E que é uma coisa Que o homem não pode evitar E é muito triste Gente É muito triste Você ver as coisas Acontecendo lá E você não poder ajudar Você não poder É Você só ter que orar Pelas pessoas E pelas famílias Que estão perdidas Que perderam seus familiares Então Esse é até um alerta Para as pessoas Que estão vindo para Los Angeles Que Sim, Los Angeles tem terremoto Praticamente todos os dias Como assim todos os dias? Sim, todos os dias Porém É de um Como é que fala? A contagem é baixa Então você acaba não sentindo Mas não é Não só Los Angeles Gente Não é Los Angeles Que tem todos os dias Mas na Califórnia em si Basicamente quase todos os dias Tem terremoto Porém uma Uma porcentagem Ou uma numeração Não sei como é Uma escala Baixa Que você não sente E as vezes você sente Então Tem esse problema aqui Sim De terremoto E que você nunca sabe Quando que vai acontecer As escolas daqui Elas ensinam os alunos A como Agir Diante de um terremoto Então Eles aconselham você ficar Entre o hall da porta Correr para o hall da porta Sair de perto de janela Não ficar em cozinha Banheiro É tudo isso Ele falou que o lugar mais seguro É entre o hall da porta Então eles ensinam também As crianças A muita coisa Em relacionada a isso Tanto que nas escolas As vezes Eles tocam um alarme Que as crianças já sabem Que quando toca esse alarme É para elas Meio que se protegerem Do terremoto E é meio que Um alarme falso Para elas Meio que Estarem preparadas Então de vez em quando Eles tocam esse alarme falso Para as crianças Para ver se as crianças Estão preparadas Não só para terremoto Como para outros Tipo Incêndio Ou qualquer outra coisa Do tipo Então eles Realmente Passam Essa informação aqui Então gente O vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Foi um vídeo Mais informativo Para vocês que estão Vindo para Los Angeles Saberem o que pode acontecer E como reagir Eu espero que vocês Tenham gostado E um beijo grande Não se esquece De se inscrever no canal Meu Snapchat Juliana Paim O Instagram Juliana Paim E o Facebook Juliana Valente Um beijo grande Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.